Com o Douro como pano de fundo, a cidade de Gaia está a receber os concorrentes à prova de abertura da temporada nacional de todo o terreno. A extracampeonato para motos, quads, UTV e buggy, a Baja Rota do Douro, conta com diversos nomes importantes do TT Nacional e algumas interessantes estreias. Está neste caso o Caname Maverick com que Vítor Santos aposta na conquista do título nacional na disciplina UTV e buggy, ele que já foi campeão nacional do quad. Com um andamento impressionante, como é seu timbre, o piloto do Porto foi o mais rápido no prólogo, igualando a marca do melhor auto na primeira passagem. Correu bem, estou pouco abicotado ao carro, o piso estava muito escorregadio por terem aberto provavelmente este caminho novo para o prólogo, mas não contava que ganhasse, mas ganhámos. Nas posições seguintes colocaram-se três Polaris Turbo, que tal como o Caname de Vítor Santos, faziam a sua estreia em competição. O ex-campeão, Rui Serpa, que está de regresso às competições nacionais depois de uma ausência de três anos, foi o segundo mais rápido a um segundo de Vítor Santos. Terceiro e quartos lugares para Mário Ferreira e Dorotty Ferreira, que terminaram separados por escassas sete centésimas de segundo. Excelente tempo alcançado pela francesa, que foi quinta no campeonato em 2015. Com reduzida participação, os quad tiveram em Hernaldo Martins, nesta Suzuki, o piloto mais rápido. O segundo melhor tempo foi para Filipe Martins, em Kawasaki, que gastou mais 15 segundos. Entre as motos, o trio da frente foi todo ele composto por pilotos com projetos internacionais. Rui Oliveira e Fausto Mota, que se estão a preparar para o próximo Dakar, terminaram separados por escassas três décimas de segundo aos comandos das suas Yama. Ainda me precisou adaptar a nova moto, derivada ao motor, que estou com o motor mais forte de 450, com o motor 480, para o campeonato nacional. Mas penso que foi positivo, estou-me a sentir bem com esta cilindrada nova, e penso que estou a fazer um trabalho de base, também bom, com a Bistola da Carmas, para o nacional todo terreno. Terceira posição para Fernando Sousa Júnior, que recentemente participou com sucesso no África Eco Race, e que na Baja Rota do Douro se apresenta aos comandos desta KTM. Depois de os UTVs terem sido os mais rápidos no prólogo, na corrida foi todavia um quad a registrar o melhor tempo absoluto. Merecido destaque, pois, para a participação de Arnaldo Martins aos comandos desta Suzuki. Não esperava, além de esse terreno ser mais ou menos naquele tipo de terreno que eu costumo andar e treinar todos, quando treino todos praticamente duas vezes por semana, mas não esperava fazer esse tempo, correu bem. O segundo classificado foi Filipe Martins, em Kawasaki, que terminou a 3 minutos e 41 segundos do vencedor. O consagrado e veterano Pedro Oliveira foi o mais rápido entre os pilotos detentores de licença desportiva. Mais rápido que Pedro Oliveira foi todavia Filipe Sampaio, um piloto de Enduro que disputou a classe hobby. Até aqui logo do início, vim cá para ganhar também a corrida, e consegui passar os meus adversários em pista. Depois, nos últimos 20, 30 quilómetros, foi só controlar, e vi até o final, tranquilo, sem correr grandes riscos, e desfortar o bom que as paisagens de Enduro nos traz, e os troços de rallies que estavam desenhados para essa corrida. Atrás de Pedro Oliveira, na classificação Mota, ficaram Fernando Sousa Júnior e Fausto Mota. Na competição destinada aos UTV e Buggy, a classificação foi totalmente dominada pelos Polaris RZR, vitória do ex-campeão nacional Rui Serpa, que continua na senda dos sucessos depois do triunfo em fronteira. Na prova extra-campeonato, não tínhamos todos os concorrentes, mas tínhamos concorrentes bastante competitivos. O meu objetivo era chegar ao fim, sem ter nenhum azar, fazer quilómetros, mamãe ir habituando ao carro, e pronto, foi o que se conseguiu, e consegui, ainda tive um percalço, mas pronto, contente. Segundo lugar para Mário Ferreira, enquanto Bruno Matias levou um Polaris 1000 ao derradeiro lugar do pódio. Apesar de muitos percalços, Dorothy Ferreira venceu entre as senhoras, terminando na quarta posição. Apesar de muitos percalços, Dorothy Ferreira venceu entre as senhoras e senhora.